E aí galera, tudo bem? Vamos fazer a questão 19. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, aproveita, curta, comenta o vídeo. E caso você não tenha visto os outros vídeos, nós temos mais 18 questões relacionadas aí numa playlist, tá? Relacionadas ao conhecimento específico de agente comunitário. E além disso, nós temos algumas matérias que eu tento abordar aí com vocês, para vocês ficarem preparados para as provas, tá? Então vamos lá? Em uma visita domiciliar, um morador relatou ao ACS o aparecimento de manchas esbranquiçadas em sua pele, com alterações de sensibilidade. A pessoa estava sentindo uns formigamentos, às vezes sentia umas câimbras e até dormência. Este paciente deve ser encaminhado para a unidade básica de saúde devido à suspeita de... Então aqui temos toxoplasmose, ranceníase, filariase e monocleose. Cada normal. Mas aqui vai ficar fácil. Toda vez que você for no trabalho. Aqui é engraçado que eu até vou colocar como busca ativa no título, porque esse aqui é o trabalho do ACS. Durante a sua visita, identificar os relatos do morador. Durante o seu trabalho, na conversa ali, a pessoa relatou. O que ela relatou, gente? Alterações às manchas esbranquiçadas. Puxa, sinal de alerta. A pele está com mancha esbranquiçada, só pode ser uma doença. Vamos pensar, gente. Mancha esbranquiçada, alterações de sensibilidade, não tem jeito, gente. É ranceníase, tá? É essa a doença. Nossa, Gustavo, mas nunca ouviu falar. Mas você já deve ter ouvido falar da lepra. É a mesma coisa, tá? Só que antigamente era conhecido como lepra. E antigamente não tinha cura. Hoje tem, tá? Mas sim, o ACS chegou na casa e viu que a pessoa está com... Ou relatou, né? Que está com manchas esbranquiçadas. E a pessoa sentiu formigamento, cânibra e dormência, já deve encaminhar para a unidade básica de saúde, ou até mesmo uma OSF, Unidade de Saúde da Família, para tratamento de devida suspeita de ranceníase. Então, a nossa letra aqui é a letra B. Beleza, galera? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveite e curte outros vídeos do canal. É muito importante para o seu estudo e para o seu conhecimento, tá? Beleza? Obrigado e até mais.